Eu não quis fazer você sofrer E agora não dá mais Eu vivi pra ver você dizer Que agora não quer mais Tudo que eu deixo pra falar de amor Eu sou bem quebrado, mas tu já curou Mesmo separado a gente já voltou Agora me diz o que eu faço com essa nossa dor Dormir desse jeito eu não aguento mais Essa dor no peito me diz tanto faz Tanto faz Eu não quis fazer você sofrer E agora não dá mais Eu não quis fazer você sofrer E agora não dá mais Eu não quis fazer você sofrer E agora não dá mais E agora não dá mais